Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para uma mãe do grande. Adriano, o seu futuro já está predestinado com sucesso. Adriano, você vai ser muito cheio do Espírito do Deus. Este menino vai ser o grande empregador do nome Jesus de Nazaré. Vem o tempo. Estrena as mãos doce. Quanto tempo você tem que crente? Sua família está aqui? Onde? Fazendo? São crentes? Essa unção vai afirmar. O Espírito de Deus se aboderará pela tua vida. Não vem esse moço. Nem Ele mesmo vai reconhecer ele daqui a pouco de Deus. Porque Deus está levantando a geração poderosa na mão da terra. Embaixo da mesa. Do dia que você quiser aparecer na mesa, vai dar muito tempo. Enquanto você estiver embaixo, Jesus aparece. Muita. Mas que você vai afirmar? Quem. É o Espírito de Deus, ele tem que me afirmar? Vem o Espírito de Deus. Venha. Eu vejo Deus aqui Eu vejo Deus aqui Deus está envolvendo O que é isso? Que é batizado com o Espírito Santo Começou na riva agora Eu quero ouvir o pão, eu quero ouvir o pão Eu quero ouvir o pão Tomada por uma unção muito grande Você O Senhor está me acabando na sede Na tua vida agora pequena Esse é o agora Ura, 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 ura Ura, 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 ura Ura, ura, ura Ura, ura, ura Ura, ura Ura, ura 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 Que é isso, minha gente? Que é isso? Na glória Na glória Ura criança Ura Obrigado.